Oi, 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 aqui é a Yais e seja bem-vinda a esse vídeo que é um vídeo muito especial. Se você é nova aqui no canal, eu me chamo Yasmin Lopes e meu principal objetivo aqui hoje é te levar junto comigo para um momento de autocuidado, para você aumentar sua autoestima ainda hoje, caso você queira pegar esse vídeo, se inspirar e tirar esse momento de espadeia junto comigo. Eu quero te inspirar, te motivar, se fazer prioridade, mesmo em meio a tantas milhares de tarefas que assim como eu, você tem provavelmente no seu dia-a-dia. Então eu quero te lembrar a tirar um tempo para você, sabe? O seu corpo, ele é um templo, ele é o templo do Espírito Santo. E eu oro para que você cuide dele com o seu melhor, sendo excelente também no seu cuidado com você mesma, porque se você não está bem, não tem como você ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor funcionária, a melhor empresária que você pode ser, sabe? Então cuida de você também, tira um tempinho no seu dia-a-dia para fazer coisas que te fazem bem, que te relaxem, talvez seja a leitura de um livro ou talvez seja um dia de spa, que nem eu estou fazendo aqui com você, não sei. Depende do que é melhor para você, sabe? Mas de qualquer maneira, tira esse tempo para você que você vai ver como é muito bom, sabe? Porque a gente sabe que se a gente não definir que vai tirar um tempinho para isso, nunca sobra um tempo nisso na agenda, sabe? Família, são filhos, são tarefas de casa, marido, enfim, são milhares de tarefas, sabe? Então eu quero te motivar a tirar um dia de spa day e autocuidado, tá bom? E é isso, se você ainda não é inscrita no canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque o canal eu faço com muito carinho, com muito zelo e para mim é muito especial ter você aqui junto comigo, viu? Agora eu já preparei o ambiente, eu comecei tomando um banho bem confortável, a luz de velas, lavei o meu cabelo, né? E aí eu coloquei um roupão, né? Porque spa day merece um roupãozinho, né, gente? Esse roupão, eu lembro que eu comprei super baratinho no Mercado Livre, quando eu me casei, eu me arrumei com ele, ele é um roupão de cetim e eu adoro ele para fazer esse spa day em casa, porque ele é muito confortável. Eu lavei o meu cabelo com o shampoo da linha Whidcare e estou passando também um hidratante dessa mesma marca, muito bom, gente. Essa marca, ela é incrível. Eu tenho amado, meu cabelo estava super ressecado e desde que eu comecei a usar, né, essa marca, eu tenho amado mesmo. E eu estou passando esse hidratante de frente para o espelho de propósito. Eu realmente queria ali me olhar, olhar para a minha pele, olhar para o meu cabelo, porque quantas vezes no dia a dia a gente esquece de se olhar no espelho? Quantas vezes a gente está com tanta coisa para fazer que nem quando a gente, enfim, para para se arrumar, né, para colocar um look no dia a dia a gente consegue olhar no espelho. Então eu realmente fiz de frente para o espelho de propósito. E aí agora eu já parti para o momento de skincare. Eu amo skincare, gente. Se você ama skincare assim como eu, deixa aqui nos comentários. Hashtag amo skincare para eu saber te conhecer também, viu? E aí eu comecei com esse gel de limpeza facial da Vichy. Ele é muito bom, gente. Ele é super grande. Então eu acho que super vale a pena, porque ele dura muito tempo. Eu estou usando uma esponjinha de silicone que eu comprei em umas lojinhas de R$99, sabe? Bem, bem baratinha mesmo. E eu adoro ela para poder esfregar no meu rosto enquanto isso. Agora eu já vou para o hidratante facial, gente. Eu tenho usado esse da Cera V e eu tenho amado. Ele é muito levinho, hidrata super bem. Nos dias que eu preciso me maquiar, eu amo esse hidratante, porque a pele absorve super rápido. Então é uma maravilha, gente. Minha boca está super seca. Começou a fazer um frio assim, sabe? E sempre que vem esse tempinho frio, minha boca fica super seca. E aí eu aproveitei para passar esse hidratante facial... É, facial não. Labial da Salve, gente. Ele é muito bom. No começo eu não ia muito com a cara dele. Eu achava o cheiro meio industrializado, meio estranho. Mas depois eu acho que eu me acostumei. E hoje em dia eu adoro. Agora eu já sentei aqui na minha mesa para cuidar um pouquinho das minhas sobrancelhas, menina. Que estava abandonada. Elas estavam literalmente esquecidas. Fazia muito tempo que eu não parava para cuidar da minha sobrancelha. Também não ia fazer a sobrancelha com ninguém. Então eu resolvi dar um jeitinho aqui. Eu não sou super boa nisso. Mas eu tentei realmente só tirar o grosso, né? Para eu poder marcar para ir fazer com alguém que realmente é profissional nisso. Também estou bebendo uma água, gente. Por quê? Porque eu preciso me hidratar. E se você não se lembra, beber água é muito importante. Muitas vezes a gente se sente cansada, sabe? Ou com uma memória não tão boa. E às vezes é desidratação, sabe? Então bebe água. Bebe bastante água. Principalmente se tiver calor aí onde você mora. Porque você vai perceber que quando você bebe mais água, você vai ficar super mais bem disposta. E isso também te faz bem, né? Faz bem para o seu corpo. E é uma maravilha. Agora, gente, eu comecei a passar esse creme da Scala. Que é um creme muito bom. Que eu uso como creme de pentear. E aí eu divido meu cabelo em várias mechas. E eu vou passando mechinha por mechinha. Dessa forma aí que eu estou mostrando para vocês. E eu amo. E aí eu também paro para refletir, orar, falar com Deus. Sabe? Coisas que no dia corrido a gente não consegue fazer. E bem, gente, eu não demorei muito nesse dia aí não. Acho que eu demorei, sei lá, umas duas horas para fazer esse espadeiro completo em casa. Isso porque eu fui curtindo, aproveitando o momento. Inclusive, eu nem quis fazer o vídeo já gravando falando com vocês. Porque eu queria realmente curtir esse momento. E aí eu falei, ah, vou depois narrar porque vai ficar bem melhor, né? E aí foi isso. E aí eu estou passando esse hidratante que é uma bênção, gente. Eu me sinto super fresquinha com o cabelo lavado, hidratado. É muito bom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi maravilhoso. Depois eu aproveitei e dei uma volta com meu marido e eu tava de unha feita. Eu sei que ele gosta, então foi muito bom. Tchau, tchau. Agora é hora de fazer o meu cafezinho, gente. O mais importante é fazer o que é importante pra você nesse momento, sabe? Então pra mim, tomar um cafezinho é maravilhoso. Então eu amo sentar no chão, sabe? Deitar, ler um livro, ler um livro, ler uma bíblia, conversar com Deus ou botar uma musiquinha de fundo. Eu amo, isso me relaxa muito, isso me traz energia, sabe? Então foi isso que eu fiz aí no meu espadeio, inclusive eu quero saber de vocês, eu nunca tinha feito vídeo de espadeio aqui no canal. Esse é o primeiro, espero muito que vocês gostem, mas se vocês quiserem mais, me conta aqui nos comentários também, tá bom? E não esquece de encaminhar esse vídeo pra alguma amiga que você acredita que tá merecendo tirar um tempo pra ela mesmo, pra ela se lembrar o quanto ela é importante, tá bom? E não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Quando você deixa o seu like, você me abençoa. E é isso, eu espero você no próximo. Beijo grande e até mais! Beijo grande e até mais! Beijo grande e até mais!